Olá chicos, que tal, buenos dias. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Como sempre, nas terças-feiras, a gente tem a nossa aula às 7h40. E hoje nós vamos para o nosso capítulo 15. Eu venho sempre falando que o terceiro ano, ele tem um livro extensivo. Até na própria capa, vem com um nome extensivo. Isso quer dizer que nós temos muitas coisas para estudar até o fim do ano. E o autor, ele começa a entender, quando ele faz o livro, que vocês já viram todos esses assuntos e que agora eles só colocam para que a gente revise. Quando chega a hora do Enem, vocês estejam com tudo bem fresquinho na mente. É importante que vocês estejam com o livro de vocês nas mãos, porque para se estudar outro idioma é muito difícil estudar sem ter material. Então, corre lá, pegue o teu material, pegue que você fique acompanhando a aula. Hoje nós vamos para o capítulo 15, ainda estamos na metade do livro, mas nós vamos ver o que a gente faz daqui para terminar o ano, certo? E o título é, estamos em verano, pero a ser frio. Estamos no verão, mas faz frio. A gente tem um texto, o livro também tem muitas interpretações de texto. Por que, professora, o livro traz tantas interpretações? Porque no Enem, é importante que vocês saibam interpretar. E eu venho sempre falando que interpretar não é fácil, requer muito tempo de prática. Então, você tem que tirar um tempo para você ler. Eu venho sempre dizendo que, de uma aula para outra, vocês têm oito dias para revisar o livro e já vêm para cá com tudo, já estudado, com o capítulo já lido, para que fique mais fácil o nosso estudo aqui, certo? Então, a gente tem aqui um texto que fala assim, Que merezca a pena. Espero que te caigas, que te caigas mil vezes, e te levantes sempre uma mais, que te partas todos e cada um dos huesos de teu corpo derrapando em teu deporte de risco de chamada vida. E que merezca a pena. Espero que o hagas e que quede claro que somos piedras, que se pulem a golpes bajo la tanta mirada de quem escreveu, e uma pista se romperão. O texto que eu estou lendo, ele é um pouco comprido. E como a gente tem muitas coisas para a gente fazer na aula, que a gente estuda um capítulo por terça, é importante que vocês estejam também por dentro desse texto, certo? Eu vou ficar só até a metade do texto, já vai dar para a gente responder as perguntas, mas com certeza vocês em casa já leram. E a primeira pergunta do texto, a interpretação, tem assim, acerca do texto leído, senhala a única alternativa correta. Então, a alternativa correta será a letrinha B, trai um prognóstico de o que vai passar nos próximos dias. A gente não lê o texto todo, mas lá no fim do texto falava sobre o que se iria passar nos próximos dias. No dois, a gente tem que o texto é uma publicação em um blog, um sítio de internet, em que as pessoas fazem publicações sobre temas variados de seus interesses. E os leitores podem partir em comentários. Por um pouco pendente do texto, pode suponê que o blog que o publicou tira como tema reflexão da vida, né? Aqui, ele está sempre refletindo sobre o que está acontecendo sobre a vida. Então, é a letrinha A, reflexione pela vida. No três, pergunta, predomina nesse texto estrutura documentativa, linguagem descritiva ou linguagem metafórica? A gente vê aqui que falam desse texto, ele não traz informações reais. Então, é uma linguagem metafórica. No quatro, a gente tem aí, ó, identifica ele sentido de cada uma das metáforas, descrevendo o seu significado. Então, a gente tem que colocar o que significa isso, né, no contexto do texto. Aí tem, espero que te caigas. Então, a resposta ficará, que tengas problemas. Se eu digo pra alguém, espero que te caigas, eu espero que você tenha problemas, tá? Então, você já pode responder aí, espero que tengas problemas. Na letra B tem, somos piedras que se pulem a golpes. Então, a resposta ficará, as dificuldades nos deixam mais sábios, né? Toda vez que você ouvir essa frase, somos piedras que se pulem a golpes, então, as dificuldades nos fazem mais sábios. Agora, letra C, que rompam o coração, né, que tenham decepções amorosas. Então, aqui, a gente tem aí, ó, que ter rompa o coração, que tenha decepções amorosas, né? Falando de coração, então, você sabe que é alguma coisa amorosa. A gente terminou essa parte de interpretação do texto e agora nós vamos entrar na parte do enfoque gramatical. É muito importante que vocês estejam por dentro da gramática espanhola, pra que vocês consigam falar com coerência e escrever também. Não tem como eu aprender um idioma se eu não sei a sua gramática, fica bem complicado. E também não tem como eu aprender um idioma se eu também não sei vocabulário. Então, são muitas coisinhas que a gente tem que estar estudando, tem que estar aprendendo. E eu costumo dizer sempre que quem estuda, a vida muda, não é? Então, vai estudar, quem estuda, brilha, pra tu ter um futuro brilhante, tá bom? A gente tem aqui, ele, presente dele, subjuntivo, né? Falando que o texto, que merece aquela pena, né, que é o título do texto, ele não trae informações reais e temporais sobre as ações mencionadas. Na verdade, tratando possibilidades e hipóteses, que isso pode ocorrer ou não, tá? O modo verbal que expressa desejos ou ideias incertas, probabilidades e hipóteses, é o subjuntivo. Nós vamos hoje aprender esse tempo verbal, né, que é o subjuntivo, e ele é muito fácil. Nós vamos utilizar o verbo subjuntivo usando sempre a expressão também o quê. Vou explicar bem direitinho aqui, pra que você nunca mais esqueça como a gente conjuga um verbo no subjuntivo, tá? Sempre que a gente tem aqui uma pergunta, diz assim, Então, aqui olhando pra o texto, a gente tem vários verbos que expressam desejos ou ações hipotéticas, né? Então, é o verbo cair, já pode escrever o verbo cair. O verbo levantar, partir, merecer, quedar, conseguir, recuperar, saltar, dar, enamorar, Perguntar, perguntar, saber, poder, salir, encontrar. A gente ainda tem outros, tá? Mas pra gente não escrever tantos, nós vamos escrever só esses, que já foram bastantes verbos, não foi? E aqui a gente tem o modelo de conjugação do verbo subjuntivo, que diz, Fija tem o modelo de conjugação verbal e presente de subjuntivo pelas três terminações. Ele acompanha o presente do indicativo, ou seja, mantendo as mesmas irregularidades. Por exemplo, o verbo agachar. No presente do indicativo, eu conjugo. Eu agacho, agachas, ele agacha. Nós outros agachamos, vós outros agachais, eles agacham. Mas se fosse no subjuntivo, no presente do subjuntivo, eu iria conjugar. Que eu agache, que tu agaches, que ele agache. Que nós outros agachemos, que vós outros agachéis, que eles agachem. Perceba que indica uma possibilidade, né? Que tu estudes, que ele estude. Que eu amei, que tu ames. Esse que dá a ideia de uma possibilidade, se vai acontecer ou não, tá bom? A gente também tem o verbo recorrer, que tem a terminação com er. Então, se no presente do indicativo fica, Eu recorro, tu recorres, ele recorre. No presente do subjuntivo ficará, Que eu recorra, que tu recorras, que ele recorra. Que nós outros recorramos, que nós outros recorras, que eles recorram. Então, lembra desse que, quando você for conjugar, qualquer verbo no presente do subjuntivo, tá? Porque indica, trata de possibilidades e poderes, que pode ocorrer ou que não pode. Também a gente tem os verbos terminados em i, o verbo sacudi. Ficando que dios sacuda, que tu sacudas, que ele sacuda. Que nós outros sacudamos, que vós outros sacudais, que ele sacuda. E aí você pode perguntar, professora, por que eu preciso estudar todas as tabelas? Porque se eu não estudar, não tem como eu vou aprender. Eu me lembro quando eu era estudante de espanhol, né? Até hoje eu ainda estudo, eu não tá paro de estudar. Mas quando eu tinha uns 17 anos, que eu comecei a estudar espanhol, A minha professora entregava uma relação, uma tabela com vários verbos. E eu chegava em casa, eu copiava todos os verbos em outra folha, pra que eu pudesse gravar. E depois, eu sentava lá na minha calçada, e eu ficava lendo, 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 lendo. E a minha mãe dizia, tu vai endoidecer. E eu dizia, não, 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 eu gosto. Então, era um jeito de eu aprender a conjugar os verbos. Hoje, eu ainda vejo, ainda tenho dúvidas, né? Porque são muitos, e as pessoas falam que o bicho papando, o espanhol, são os verbos. E eu também digo que sim. Porque se tu não tem contato, se tu não se aproxima muito, se tu não tem leitura, tu esquece. É igual tu ir pra academia e depois tu parar, tu não vai no chá. Então, se tu estuda, 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 mas depois tu para, tu vai esquecer, tá bom? Aqui, a gente tem os verbos irregulares, né? Os verbos irregulares, eles são um pouco complicados em espanhol, porque eles mudam o seu radical, ou, às vezes, ele muda a sua desinência, né? Que é o final. Então, professora, como é que eu vou saber conjugar um verbo irregular? Ah, então, vai ter que ter muitas horas de estudo, muitas mesmo. Não tem como ficar bom em espanhol de um dia pra noite, não, certo? Então, aqui a gente tem o verbo irregular, vou ver, né? Que é o verbo voltar. Então, eu conjugo no presente do indicativo. Eu vuelvo, tu vuelves, ele vuelve. E o presente do subjuntivo. Que jo vuelva, que tu vuelvas, que ele vuelva. Que nós outros volvamos, que nós outros volvás, que ele nos vuelva. Percebam que no pronome, nos outros e vossos outros, não mudou, não foi, continuou, voltou a ser como era antes. Então, esses verbos irregulares, eles merecem uma atenção super, hiper especial, tá? A gente também tem aqui na página 122, outros verbos que também são irregulares. O verbo a ser, o verbo poner, desci, saber, o ir, ir e poder. Esses verbos, eles são irregulares, então, tem, merece um, uma atenção super especial. Aí, a gente também tem aqui os usos do subjuntivo, né? Que expressa possibilidade, probabilidade ou hipótese. Lembra que a gente começou a conjugar que, que de ou beba, que do bebas é uma hipótese, é uma possibilidade, tá? E a gente também tem os conectores de contraste e de finalidade, né? Os conectores de contraste, eles são conjunções adversativas e unem orações ou palavras que estão em oposição ou que são contrárias em seu significado. As palavras do padre são os conectores de contraste mais usados em espanhol. Então, os conectores de contraste são pero, né, que significa mais. Por exemplo, tu casa és muy grande, pero és muy sucia, né? O pero é de contraste. Aunque, também é usado para contraponer um conceito a outro, com sentido de apesar. Sino, é usado para contraponer um conceito afirmativo a outro negativo. E, sin embargo, és uma alocação conjuntiva que indica contraste ou contraposição. Então, esses conectores de contraste, eles são super importantes a gente conhecer pelo fato de, na hora que a gente for falar ou escrever, a gente fala sempre muito pero, sin embargo, aunque, sino, bom? E a gente também tem os conectores de finalidade, né? Que eles introduzem de forma incoerente, de forma coerente, em nenhum discurso orações ou ideias que expressam as diferentes finalidades ou uma relação que causa efeito. Por exemplo, hago muchos ejercicios para aprender bien espanhol. Então, esse para, ele é um conector de finalidade. Por que eu faço ejercicios? Para aprender espanhol, tá? El abogado assistirá al tribunal com el propósito de informar-se sobre la causa. Então, com el propósito, também é um conector de finalidade. Ele está ali com o propósito de algo. Para comenzar bien, ou para que, também é um conector de finalidade. É importante, também, que vocês estejam com esses vocabulários na cachola, tá? Para que vocês consigam identificar qual é o conector que vocês irão usar, certo? Então, a gente vai, agora, para o exercício. Aí, depois, eu vou, também, fazer com vocês, né? A gente sempre faz, aqui na aula, o gabarito. Por quê? Como a gente tem muitas questões, não tem como eu ler tudo. Olha só, pessoal. Esse capítulo que a gente está hoje, são como uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito páginas. Olha os tamanhos do texto, como é grande, ó. Não tem como eu ler todo o texto nessa aula. Não tem, tá bom? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ter, antes de começar a aula de espanhol, uma prévia, para que a gente vá se ajudando aqui, tá bom, galerinha? Até se fossem aulas presenciais, seria importante, também, que vocês já tivessem tido uma prévia, porque não tem como fazer tudo na aula de 40 minutos, tá? Aí, nós vamos para a parte do praticando, né? Porque os resueltos, o livro já traz. E aí, a gente tem aí, ó. A gente tem aqui uma ficha, né? Falando sobre, tem um estilo, uma revista, mostrando quem foi, qual é o título, o ano, a duração, o país, o diretor, a fotografia, tudo que tem aí nessa revista. E a primeira pergunta é Então, a única que não vai ser correta é a B, né? Se trata da narración de una película, lo que justifica el predomínio de verbos conjugados en el pretérito. Mentira! Então, vocês irão colocar aí que as corretas serão só a letra A, C e D, tá? Marca aí com X, A, C e D. Número dois, tem assim. Científicos da Universidade de Indiburgo han demonstrado em um estúdio que o água e o azeite se pode mesclar, o contrário do que sempre se há creído e visto por experiência própria. Não obstante, este alasgo só pode dar-se bajo certas circunstâncias. A palavra sobrealhada tem função de... Então, não obstante, tem a função de... Conjunción adversativa pues expresa una corrección o restricción en el juicio de la primera ocasión. Letrinha A. Vocês percebem o quanto que é importante a gente estudar e fazer interpretações? Porque interpretar não é fácil. Principalmente quando você está estudando um idioma que você não tem tanto contato com os nativos. Então, fica muito complicado. Mas aí você tem que desistir? Não. Por quê? Porque a importância de se conhecer o idioma hoje é super importante. Você conseguirá, com certeza, encontrar qualquer trabalho que vá atrás de você só você falando outra língua. Então, é importante que você coloque todos os seus vocabulários, a sua gramática, tudo o que você está fazendo, tudo o que você está fazendo nesse tempo de quarentena, aproveita para você estudar mais, porque com certeza você vai precisar muito desse idioma. E é um idioma muito falado. É um idioma com mais de 21 países que falam espanhol, nós somos vizinhos dele. E é muito importante que vocês estejam com isso o vocabulário todo em ordem. Certo? Agora, a gente vai aí para a questão 3. Na questão 3, tem um texto falando violência de gênero que passa com os erros. Aí a gente tem aí, um, dois, três, quatro, cinco espaços para a gente completar com as palavrinhas que estão nas alternativas. Então, vamos lá. Tem outro ponto. PN, eu estou ali na letra B e E, tá? Que ver com a responsabilidade social é de si de todos. Oi, mas que nunca, é fundamental que comencemos. Na letra B tem comencemos. Então, não é a letra B, tá? Comencemos. A trabalhar a fundo com o contrário à violência. É de si e respeito. Aí vamos lá para baixo. Este é o antídoto e dependerá de cada um. E de lo que hagamos. com ele para colaborar em que a violência em todas as suas formas pueda tomar outra dimensão. Então, é a letrinha. Somente a letra E conseguirá preencher todos os espaços, tá certo? No Desarrollhando Habilidades, a gente também tem um texto falando tecnologia e o último grito é de la moda. E aí eu vou colocar para vocês o gabarito, tá bom? Para ver se vocês estão com um gabarito igual o meu. Se tudo é ok, se não tiver, vocês corrigem, tá bom, galerinha? No número 1, no Desarrollhando Habilidades, você vai marcar o 2 e o 32. e aí tu soma e bota a resposta. O número 2, 1, 2 e 16. O número 3, 2 e 4. O número 4, 8 e 32. O número 5, 8 e 16. O número 6, menos preço. Número 7, letra E. 6A e 7E. Agora nós vamos para os complementares, tá? No número 1, letra A. Número 2, letra C. Número 3, letra D, de Doido. Número 4, letra C, de Caju. Número 5, D de Doido. Número 6, B de Bolacha. Número 7, D de Dodói. E o número 8 tem um texto falando Platão e número 1. A letrinha A. Que razão que ele é autor do texto periodístico para comparar Platão a Pelé? Então, você vai colocar que ele compara, ele compara Platão a Pelé pelos projetos. E a letra D, descreva, verdadeiramente, la biblioteca. Então, la biblioteca, ela pretende explicar a história do pensamento filosófico. Tá? A biblioteca pretende explicar o pensamento filosófico. gente, a gente teve bastante coisa hoje, né? A gente teve somente um foco gramatical que foi o presente do subjuntivo que eu vi eu falando sempre que é muito importante vocês estudarem e terem os verbos na cacholinha para que vocês escrevam e falem com congelência. Tá bom? Se você não assistiu a aula, você pode ir no canal da escola para que você assista. Beijos e na próxima semana nós já vamos para o capítulo 16. Não esquece de dar uma estudada, tá bom? Para que a gente venha para cá e você já saiba ler muita coisa. adiós muchachos!